Você é um batadinho fofoqueiro, viu, Ricardo? Hum, tá. Sei que você falou sem querer. Você sempre fala sem querer. Se você é dito, professora, fica nervosa comigo hoje, é claro que a mamãe vai querer saber o porquê, né? Olha, cara, você só pode até puxar a jantar, Diana. A única fofoqueira que tem na família é ela. Oi, Adriana, tudo bem?